É, né? Vocês pediram pra matar aquele bicho que eu não consegui, tô aqui de novo, eu tô tão f... Vai atuar na câmera? Para de ser idiota! Para de ser idiota de Estocolmo! Caralho é de Estocolmo, dá uma porrada! Nossa, cara! Caralho, caralho! Nossa, parça, como você consegue ser tão bocorro? Detalçou, isso aqui é um jogo difícil do caralho! Jogo difícil! Vou tentar passar no cubo de gelo lá, e se passar, vou longe! Se não passar, também será fim! Caralho, start, vai! Olha, eu parei? Não sei! Qual que era? Era no quê? Vamos lá, tá carregando! Olha lá, tô lá no portal, galera! Vambora, vai! Deixa eu só lembrar aqui... Tá, 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 lembrei! Foda-se! Vambora! Bota a flecha! Ah, mano... Aquele cubo de gelo é muito chato, parça! E tem um monte de chefão que já falaram! Vou conseguir! E apostar quanto? Ó, então o cérebro agora! Pei! Já acordei! Já me matou, já! Não consegue, né? Você vê que o jogo é fácil! O jogo é muito foda, parça! Vocês pensam que eu sou limitado? Não sou, não, velho! O problema é que o jogo é... Vocês pensam que eu sou limitado? O jogo é pesado, parça! O jogo é pesado demais pra minha mente! Enfim, olha! E agora, sabe o que eu vou começar a fazer? Vou começar a fazer aquele ensinamento do Pantera! Então, vou começar a falar aqui sem sentido algum, quer ver? Então, você tem que parar pra pensar que, às vezes, o cubo já matou! Você tem que parar pra pensar, às vezes, que você está gravando aqui pra Fatality E tem uma pessoa deitada olhando pra sua cara com óculos Essa pessoa, ela tem barba, ela tem bigode, ela tem cabelo Ela parece um... Ela parece um ser normal Porém, essa pessoa tem uma apelida chamada Tistoco Tistoco Queria que você explicasse pra cá, por que que é Tistoco? Que eu comi sua mãe Nossa, mano, ele consegue ser desagradável, né? Ó, bom, galera! O que acontece? Eu tenho que tentar fazer essa porra passar no fogo Só que como é que eu vou fazer isso? Andando Como é que eu vou fazer isso, mano? Agora ele pular, legal! Da hora, hein, parça! O fogo também não tem tempo, certo? Ai, caralho! Morri! Não morre essa desgraça! Não morre! Ele só serve pra atropelar, gente, ó! E ele não passa no fogo quando precisa! Como é que eu vou ganhar dessa merda, velho? Ele não passa! Ai, caralho, 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 caralho! Nossa, mano! É muito cuzão, velho! Fica parado no fogo! Você fica parado no fogo? É! Aí ele vai vir pra cima de você se dar um dash pra trás E na hora que o fogo é pro fogo subir, velho! Vamos lá, galera! Vou fazer até que vai acontecer a fim! Fica perto do fogo! Quando ele... Quando o fogo... Antes do fogo acender, você dá um dash pra trás Aí ele vai vir pra cima de você! Morri queimado! É pra ficar perto e não sentar no fogo, caralho! Muito burro! Atrai ele pro fogo e sai! Será que dá pra ir pra outro lugar? Ou tem que passar esse primeiro? Não, não! Às vezes dá pra começar... Eu vou tentar fazer outro boss! Não, não! Vai isso! Para de ser cuzão! Ensine ele aí! Ensine ele aí! Não, eu vou lá tentar mais um, mano! Não, peraí, peraí, peraí! Se eu passar, mano, eu vou comer teu cu! Vou tacar, hein? Ela tem que tacar o bagulho nele e puxar... Muito bom, viu? Já começou muito bom! Calma, calma, calma! Muito bom! Nossa senhora! Eu não sabia! Todas elas falam... Chapeio! Nossa, Serafim! E aí? E aí? E agora? E agora? Quem é seu Deus? Muito bom! Ah, entendi! Agora é isso! Agora eu entendi o mapa! É outra que eu não tô enxergando! É que eu tô jogando com a visão de cima! Dá um link! Se liga como o pai vai! Agora começou o canal do... Play do Serafa! Serafa plays! Serafa plays! Canal do Serafa! Ó! Ó! Vem pra cá! Vem pra cá! Isso! Vem, 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 vem! Ah! Que filha da puta! Isso! Vem pra cá! Isso! Aperta, aperta! Agora sai! Mano, que merda é essa, velho? Tô loidante! Tô louco aí! Vem, 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 vem! E daí? Mano, é impossível! Legal, né? Caralho! Tô concentradão, parça! Fala alguma coisa aí! Alguma coisa aí, galera! Já sei o que tem que ser feita! Toda vez que o cubo de gelo ativar o fogo, eu vou ter que tentar acertar a flecha no fogo, pra ela ficar pegando fogo, pra eu poder irritar ele! O que provavelmente vai acontecer quando eu irritar ele com a flecha de fogo, é o que vai definir se eu vou continuar tentando ou não! Porque se esse desgraçado virar dois, daí eu desisto, parça! Pera aí! Deixa ela aqui! Ele vai vir aqui! Ah! Daí eu ia puxar lá mesmo! Mas você entendeu, né? Não consegue depois! Não! Olha, velho! A galera quer ver eu derrotar essa porra! Então vai, hein! Eu tô tentando! Tô concentradão, vai! Fé em Deus que ele é justo, irmão! Já dizia o profeta! Ai, 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 ai! Quase, 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 quase! Quase! Ai, 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 ai! Agora eu consegui! Pronto, tô com a flecha de fogo! Não tô mais! Eu não posso fazer a flecha voltar pra mim só ela perde o fogo! Caralho, é muito... Ai! Gente, eu já entendi o que tem que ser feito! O problema é fazer! Aqui trabalha bem! A minha mão que não vai bem! Vou deixar ali! Agora eu consigo! Não, burro! 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 Ah, mano, eu tô sendo muito burro! Muito ignorante mesmo! Muito! Aí, agora foi! Aí, aí, aí! Eu deixei a flecha no meio! Ela vai pegar fogo! Atirei! Pronto, a flecha tá pegando fogo agora! Agora... Agora eu consigo, destoco! Não! Não! Consegui! Consegui, caralho! Consegui! Sou muito bom! Consegui! Tirei ele do gelo! Tirei ele do gelo! Só que ele pula muito rápido! Ele pula muito rápido! Mano, como é que eu vou matar essa desgraça? Não dá! Ele pula muito rápido pra cima de mim, cara! Ah, se eu resetar agora... Acertei! Nossa! Eu sou muito bom nesse jogo, parcinha! Eu sou muito pró! Vai tomar num... Caraca! Acertei, mano! Acertei, parcinha! Isso aqui é uma reflexão! É só você parar... É só você enxergar! Mano, é só você enxergar que o coração deu muito mais trabalho... Entre aspas, do que o cérebro, porque o cérebro é uma só! Então a razão é muito mais inteligente que o coração! Vamos pro terceiro boss! Conclusão, hein? Só falta ser muito mais louco que o segundo! Aí é um fígado! Deixa eu ver... Agora é um... Que porra é essa? Deixa eu ver... Nossa! É um cubo mágico! É um cubo mágico que joga laser! Caralho! Caralho, caralho, caralho! Agora fodeu! Agora fodeu! Agora fodeu, parcinha! Fodeu, parcinha! Sério! É... É muito foda! Bom, galera! Isso aqui foi Titan Souls... É Titan Souls, né? É! De tanto que vocês falam de Dark Souls... Bom, galera! Isso aqui foi Titan Souls! Segundo boss! Difícil pra caramba aí! Se vocês querem que eu enfrente o terceiro, deixa nos comentários! Já deu pra ver que é difícil pra caramba esse cubo mágico do laser do mal aí! Não esquece de acessar nossas redes sociais! Elas estão aparecendo na tela e também estão na descrição desse vídeo! Eu desejo a vocês todos um bom dia! Um boa tarde! Boa noite! Quero levar história! Já não sei que horas vocês estão assistindo! É nóis!